Antes era só um sonho, né? Antes era só papel e caneta, era só planejamento. Agora não, agora a gente vê diante de um grande negócio promissor, né? Um empreendimento. A gente saiu de um outro local onde a gente estava, a gente hoje, a CAF, também é nessa sede aqui, onde é a Cooper Fruta, né? Isso daqui vai ganhar o mercado, né? Isso daqui é promissor. Hoje a gente tem cara, né? Hoje a gente é funcionário da Cooper Fruta. Antes ninguém conhecia a gente, né? Agora todo mundo já conhece. Nós somos hoje um grande negócio aqui na cidade de Paracatu. Você vai num lugar, eles perguntam, e a Cooper? Como é que tá? Tá quase pronta? Tá saindo?